Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista, um canal para abastecer o seu conhecimento. E hoje eu vou te dar três dicas para você conseguir um trabalho em postos de combustíveis. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreva aqui no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Dica número 1. É importante você conhecer o ramo de combustíveis, conhecer os desafios da profissão de frentista e conhecer as necessidades atuais dos postos de combustíveis. Aqui mesmo na Escola do Frentista, você encontra diversos conteúdos que podem te ajudar. Olha, se você ainda não baixou a sua cópia do Manual do Frentista Campeão, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição. Além disso, você tem o nosso blog, Instagram, Facebook, podcast, enfim. Conteúdo é o que não vai faltar para você. Mas olha, não é só a Escola do Frentista que pode te ajudar. Temos hoje na internet e também nas redes sociais, pessoas e empresas que podem te ajudar aí nessa jornada de aprendizado. E olha, pessoal, eu não tenho problema nenhum em falar de outros produtores de conteúdos aqui no canal da Escola do Frentista. Na verdade, eu tenho que tirar o chapéu e dar os parabéns para todo esse pessoal que faz a diferença no setor de combustíveis. A Universidade do Posto tem um conteúdo excelente que pode te ajudar nesse aprendizado. Inclusive, gravamos um vídeo com a Gleib. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você. Uma empresa que está trazendo muita inovação e tecnologia para o nosso segmento é o Clube Petro. Olha, o pessoal tem muita informação relevante para você entender o mercado de combustíveis. Eu vou aproveitar e deixar o link aqui do blog do Clube Petro para você conhecer. E para você que tem um recurso financeiro e quer investir ainda mais na sua qualificação, o pessoal da Brasil Postos tem um curso online que vale muito a pena você conferir. Eu vou aproveitar e deixar o link aqui abaixo na descrição para você. Bom, se você já estudou, conheceu o nosso mercado e entendeu a real necessidade dos postos atualmente, então vamos para a segunda dica. Na dica número 2, você vai precisar formatar um currículo. Eu vou aproveitar e deixar um link aqui abaixo de um artigo que vai te ajudar na formatação do seu currículo. Mas agora eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Se você estudou os conteúdos e realmente entendeu a grande necessidade dos postos atualmente, você deve colocar no campo objetivo lá no seu currículo a seguinte informação. Vendedor de pista. É isso mesmo. Com essa informação no seu currículo, você vai se diferenciar dos demais candidatos. Eu vou te dar mais uma dica aqui. Uma boa parte dos postos contratam por indicação. Então é importante você ter amigos e conhecidos que trabalham nessa área e que pode te indicar aí para uma futura vaga. Se você não conhece ninguém que trabalha em posto, olha, já é um bom motivo para você fazer novas amizades. Mas você pode também entregar o seu currículo diretamente no posto. Nesse caso, eu oriento você a entregar diretamente na mão do gerente. Já é uma grande oportunidade daquele gestor te conhecer pessoalmente. E lembre-se, a primeira impressão é a que fica. Na dica número 3, vamos falar da entrevista. É nessa hora que você vai precisar ser um bom vendedor. É isso mesmo. Você vai vender o seu currículo para o entrevistador ou para o gerente do posto. Mas olha, fica tranquilo. Eu vou te dar algumas dicas aqui para te ajudar nesse momento aí tenso para a maioria dos profissionais. Pontualidade vai ser o seu cartão de visita. Então não chegue atrasado. É importante a gente ter bastante cuidado com a nossa apresentação pessoal. Toma bastante cuidado nesse assunto. Eu não estou dizendo que você precisa se apresentar na entrevista de terno e gravata. Mas também não vai se apresentar de bermuda e chinelo. Eu acho que tem que ter um meio termo nisso aí. Uma calça jeans, uma camiseta polo, um sapatênis, cabelo bem penteado, barbinha feita. Tá chique, cara. Vai na entrevista bem bonitão, hein? Uma outra dica legal para você. Procura sempre manter o contato visual com o seu entrevistador. Agora, imagina se eu gravar esse vídeo olhando aqui para a minha iluminação. Fica uma coisa estranha, né? Então, olhe nos olhos do seu entrevistador ou do gerente do posto. Isso aí vai passar confiança e credibilidade para ele. E nunca, nunca fale mal do seu emprego anterior. Também não é legal você falar informações confidenciais do trabalho anterior. Isso aí não pega bem, né, produção? Então, não fale mal e nem passe informações confidenciais. E por último, seja sincero nas informações que você passar para o entrevistador ou para o gerente do posto. Fale o porquê você saiu do emprego anterior. Fale sempre a verdade. Seja claro e transparente. Olha, se você tem interesse em trabalhar nessa área, eu posso te garantir, vale muito a pena. Mas é preciso você entrar com a mentalidade diferente. É uma nova realidade, pessoal, para a revenda de combustíveis. É importante também você buscar conhecimento e diferenciação no mercado. Bom, ficou com dúvidas? Quer saber mais sobre o nosso ramo de atividade? Então é só você escrever aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. E se você gostou desse vídeo, já mete o dedo aqui nesse like. E ajude a levar esse conteúdo para outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, mas desejo muito sucesso para você. Um abraço! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti